ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Quadrilha é presa por envolvimento em um esquema milionário de desvio de combustíveis na capital. Tenente da Marinha, que passou mal em treinamento de selva, continua em coma. Campanha Novembro Azul quer incentivar homens a fazerem o exame de próstata. Detentos cavam túnel e fogem de unidade prisional de Parintins. Ação civil pública tenta suspender na justiça reajuste nas contas de energia elétrica. E ainda baixa produção no distrito faz empresas reduzirem transporte de produtos para as regiões sul e sudeste do país. O Jornal em Tempo desta quarta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 20 pessoas foram presas em uma única operação realizada hoje. Elas faziam parte de uma quadrilha que desviava combustíveis na capital. O esquema rendia mais de um milhão de reais por mês para os criminosos. Pouco a pouco, os suspeitos chegavam à sede da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, foram cumpridos 32 mandados de prisão. Todos são acusados de envolvimento em um esquema de desvio de combustíveis. A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva de Junta Operacional. 160 policiais participaram. A operação, intitulada Cetano, um composto químico usado para a fabricação de combustíveis, começou por volta das seis da manhã. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão estes veículos e essa lancha. E eram nesses caminhões que a quadrilha transportava os combustíveis. Eles saíam de distribuidoras e seguiriam até termoelétricas no interior do estado. No entanto, parte desse material era desviado e era armazenado em galpões e em balsas. Depois disso, o grupo vendia esses combustíveis para postos na capital. De acordo com a polícia, esse grupo desviava cerca de um milhão de reais por mês. Eles são desviados ou no caminho ou até mesmo após a passar pela termoelétrica. Porque lá, às vezes, na própria termoelétrica, eles faziam, faz que recebe o combustível e deixa sair novamente e desvia um pouco mais à frente. O chefe da quadrilha, o empresário Claudio Wallace Saraiva, de 39 anos, foi preso na casa dele, onde também funcionava uma academia no bairro Japiim, logo pela manhã. Com ele foram encontradas uma arma e uma mala com dinheiro. Seria o mentor, o chefe dessa quadrilha, que é de fato uma quadrilha bem organizada. Também foram apreendidos materiais usados nos postos de gasolina. Segundo fiscalizações da Agência Nacional de Petróleo, os locais verificados estavam com problemas no armazenamento. Bombas que permitiriam, na realidade, que isso ocorresse. Inclusive, encontramos no local alguns lácteos no chão, que deu ideia que em algum momento algum caminhão ali esteve, houve rompimento de lácteos, provavelmente para retirar do produto. Só pela manhã, 25 pessoas foram presas. E agora à tarde, a Secretaria de Segurança apresentou um balanço da Operação Cetano. De acordo com as investigações, os alvos da quadrilha eram as termoelétricas de Flores e Mauá. Dos 32 mandados de prisão, 26 foram cumpridos. E a operação continua para encontrar outros envolvidos no esquema. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, a quadrilha atuava na fraude havia mais de dois anos. O prejuízo acumulado no período passa de 24 milhões de reais. O que nós esperamos é que outras operações desse tipo venham a ocorrer, porque o sangramento dos recursos públicos nos colocou na crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil. E certamente o combate a esse sangramento é que nos tirará dessa mesma crise. Ao todo, a polícia apreendeu 20 veículos, picapes, carros pequenos, caminhões-tanque e lanchas. Sete armas de fogo também foram encontradas pelos policiais. Na casa de Cláudio Saraiva, apontado como chefe da quadrilha, foram encontrados 130 mil reais escondidos em uma mala. O combustível desviado era vendido bem abaixo do valor de mercado, em pontões na Orla de Manaus e pequenos comércios. A polícia ainda trabalha para identificar mais receptadores do esquema. O câncer de próstata é uma doença que tem 80% de cura se for descoberta no começo. Seu José, há dois anos, descobriu que estava com câncer de próstata. A doença foi diagnosticada logo no início. O mais difícil foi acreditar que eu estava com a doença. Porque para mim eu achava que eu não ia pegar tão cedifico da prevenção que eu fazia. Mas também não fiquei apavorado, apesar de tudo isso. Hoje aos 76 anos está curado, mas ainda faz acompanhamento médico para garantir que o tumor não volte a crescer. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Entre os fatores de risco estão a idade avançada, problemas hormonais e principalmente o histórico familiar da doença. A próstata fica abaixo da bexiga e é responsável por armazenar parte do sêmen. O câncer cresce lentamente e não causa sintomas. Por isso, a prevenção é tão importante. Se você perguntar se já fez exame de próstata, a maioria vai responder. Eu não, não sinto nada. Primeiro que prevenção é justamente para quem não sente nada. Porque quem sente que está doente tem que se tratar. E segundo, é característico do tumor de próstata, do câncer de próstata, é comum, é característico de você não sentir absolutamente nada. Apenas com o exame de sangue e o toque retal é possível descobrir a doença. No início, a chance de cura é de 80% e na maioria dos casos é preciso retirar a próstata. O preconceito ainda é a principal barreira para os homens. Para aqueles que se recusam a fazer o toque retal, seu José deixa um recado. Essa que eu digo para as pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer. Porque isso é uma doença muito difícil, todo mundo sabe dela. Então tudo no começo é fácil de tratamento, mas depois de ela estar avançada é meio difícil. E hoje foi aberta oficialmente a campanha Novembro Azul, que incentiva os homens a fazerem o exame da próstata. Vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. A abertura oficial da campanha Novembro Azul aconteceu agora há pouco com uma panfletagem aqui na Avenida Djalma Batista. A ideia é conscientizar os homens da importância da prevenção. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim do ano, 510 novos casos de câncer de próstata devem ser registrados aqui no Estado. Mas a ideia da campanha também é conscientizar os homens sobre outras doenças. E quem vai falar sobre isso é a técnica da CENSA, Patrícia Pinto. Olá, Patrícia. A ideia, então, é conscientizar o homem sobre todas as doenças, é isso? A gente está trabalhando no enfrentamento às doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto. A gente quer convidar todos os homens a adentrar em nossas unidades de saúde, que inclusive nós temos horário estendido. Funciona das 7 às 21 durante a semana e aos sábados, das 7 às 12. O que vai ser oferecido para esses homens que forem às unidades de saúde? Atendimento com médico, enfermeiro, dentista, assistente social, a gente tem nutricionista. Vão ser realizadas palestras, rodas de conversa sobre alimentação, alimentação saudável, hábito de vida saudável, hipertensão e diabetes e outros serviços. Intensificado agora no mês de novembro? O mês de novembro é intensificado, a gente quer fazer um chamariz, um convite, né? Para que todos os homens adentrem as nossas unidades. Tá ok, obrigada pelas informações. Marcela, fica aí a dica para os homens que quiserem se prevenir, podem comparecer às unidades de saúde do município, das 8, das 7 da manhã até as 9 da noite. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo do centro aqui da capital. E ainda depois do intervalo, você confere detentos, cavam túnel e fogem de presídio de Parintins. É já, já. Tchau. 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 Tchau.